Calypso Rock É, lá me disse que acha dessa profissão masculina boa, legal e maneiro Que até já imaginou tomando o seu banho debaixo de seu chuveiro Ainda falou que esses profissionais são exemplos de brasileiros De quem eu tô falando não é nada mais e nada menos que os nossos amigos bombeiros Pedi ela em namoro e ela aceitou Ao chegar na casa dela, ela disse que pra mim comprou Adivinha o que? Amor, vem cá, escute que eu vou falar Vista essa roupa de bombeiro agora E dança aqui Sem somente só pra mim Tirando ela Vem devagarinho Amor, vem cá Escute que eu vou falar Vista essa roupa de bombeiro agora E dança assim Sem somente só pra mim Tirando ela Bem devagarinho Depois de tudo isso Nós nos amaremos Daquele jeito Até o fim Apagar o meu fogo De todo o meu corpo Faz gostoso Amanhã vou querer de novo Apagar o meu fogo De todo o meu corpo Faz gostoso Amanhã Quero de novo Opa 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 Tchau.